Você que está em pecado, eu não te conheço, eu só sei que Deus te colocou para ouvir isso, Deus está te dando tempo, quando você está aos pés de Jesus, você está vendo a sua imagem, os seus defeitos, os seus erros, então você vai se consertando, você vai mudando, nos pés de Jesus você consegue se enxergar, fora dos pés de Jesus você só enxerga os outros, aí você vai ser aquela pessoa cheia de erros, mas acusando todo mundo, você aponta um dedo para os outros, esquece que tem quatro, quatro para você, faça tudo do jeito certo, você quer ir para o inferno? Hã? Mas tem gente que está fazendo por onde para ir, porque às vezes você fala, eu não quero ir para o inferno, mas você está fazendo o que te leva para o inferno, qualquer pessoa que quer se aproximar de você, para te levar, para se distanciar de Deus, se afaste, senão você vai pagar caro, saiba que os olhos de Deus e o do diabo, está de olho na sua alma.